Olá turminha, boa tarde! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos fazer a correção, certo? A correção das atividades passadas na aula anterior, no caso, as correções referentes ao livro de língua portuguesa, referentes ao conteúdo verbo, tanto no livro de língua portuguesa quanto na gramática. A início, nós iremos corrigir logo as atividades do livro de língua portuguesa. Então, peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 244. Página 244. Na página 244, diz assim, escreva a ação de cada frase. Letra A, a criança dorme. Quando se fala em ação, está querendo saber qual é o verbo. A criança dorme. Qual é o verbo desta frase? Dorme. O verbo dormir. B, o macaco pula. Qual é a ação? Pula. Do verbo pular. O pato nada. Qual é a ação? Nada. Do verbo nadar. D, a máquina lava. Qual é a ação? Lava. Do verbo lavar. A segunda questão diz assim, nas frases abaixo, classifique os verbos quanto ao número. Escreva S para o singular ou P para o plural. Primeira frase, os homens destroem o planeta Terra. Quem destrói o planeta Terra? Os homens. Olhem o verbo. Destroem. Então, essa frase está no plural. Segunda frase, o coral cantou uma bonita canção. O coral cantou. Está no singular. Terceira frase, fizemos um bom trabalho. Nós fizemos um bom trabalho. Fizemos. Este verbo, ele está conjugado no plural. Primeira pessoa do plural. Faça bons amigos, faço bons amigos aonde chego. Faço. Quem faz? Eu. Eu faço bons amigos onde chego, aonde chego. Olhem só. Faço. Este verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Terceira. Ligue as frases de acordo com o tempo do verbo. O bisavô chega hoje. Esta frase, ela está no presente. Chega. Eliana andava depressa. Andava. O verbo está no pretérito. Está no passado. Ana gosta de sorvete. Gosta. Presente. Eu jogarei para ganhar. Jogarei uma ação que irá acontecer no futuro. Eu acordei bem cedo. Acordei. Esta ação, ela foi praticada no passado. Tenho amigos aonde chego. Tenho. Esta ação está acontecendo no presente. Página 245. Olhem só. Indique o tempo em que se encontram os verbos destacados. Escrevendo presente, passado ou futuro. Letra A. O rei convivia com seus súditos. Convivia. Esta ação já aconteceu. Então, está no passado. B. Moro longe do reino. Moro. Uma ação que está acontecendo agora. Que está acontecendo no presente. C. Os homens correram o quarteirão inteiro. Correram. Olhem a terminação. A. M. Os homens correram o quarteirão inteiro. Esta ação aconteceu no passado. Se fosse assim. Os homens correram o quarteirão inteiro. Aí sim seria no futuro. No então, como é correram. Esta ação já aconteceu. Letra E. Todos aplaudirão o novo governo. Aplaudirão. Este verbo está no futuro. Quinta questão. Continue o exercício conforme o exemplo. Andou, anda, andará. São variações do verbo andar. Letra A. Entendeu, entende, entenderá. São variações do verbo entender. D. B. Cairão. Caíram. Perdão. Caíram. Caem, cairão. São variações do verbo cair. C. Escreveste. Escreve. Escreverão. São variações do verbo escrever. Sexta. Marque os quadrados de acordo com a julgação dos verbos, dos respectivos verbos. Letra A. Primeira conjugação. B. Segunda conjugação. E C. Terceira conjugação. Lembrando que os verbos pertencentes à primeira conjugação são os verbos terminados em ar. A, R. Segunda conjugação. Os verbos terminados em er. R. E terceira conjugação. Os verbos terminados em ir. E R. Beber. Correr. Dever. Segunda conjugação. Sorrir, partir, dormir. Terceira conjugação. Ajudar, limpar e cantar. Terceira, primeira conjugação. Fugir, dividir, permitir. Terceira conjugação. Pular, gastar e rasgar. Primeira conjugação. Adormecer, perder e viver. Segunda conjugação. Sétima. Escreva três verbos da primeira conjugação. No caso, três verbos terminados em ar. A, R. Nós podemos colocar respeitar, lavar e usar. Essas são, no caso, as minhas indicações. Os meus três verbos. Respeitar, lavar e usar. Agora, nós iremos para a gramática, página 192. Gramática, página 192. Observe as figuras e escreva os verbos que representam a ação. Primeira ação está o quê? Pular, saltar. Segunda ação, correr. Terceira ação, andar. Quarta ação, pode ser escrever. Pode ser estudar. Leia a parlenda. Fui à feira comprar uva. Encontrei uma coruja. Pisei no rabo dela. Ela me chamou de cara suja. Letra A. Circule os verbos. E sublinho os substantivos. Os verbos presentes são. Fui, comprar, encontrei, pisei, chamou. Olha. No caso, os substantivos. Feira, uva, coruja, rabo, cara. Certo? Bem. Copie a frase em que o verbo está na terceira pessoa do singular. Neste caso, a frase é Ela me chamou de cara suja. Ela é um, é o pronome que se classifica na terceira pessoa do singular. Chamou. Olhem só a conjugação do verbo. Chamou. Ela me chamou. Ele me chamou. C. Pinte o adjetivo que aparece na frase acima. Suja. O adjetivo, a característica é suja. Terceira. Sublinhe os verbos das frases abaixo. Letra A. Este professor ensina bem. Ensina. B. João abriu a porta da casa. Abriu. C. Rosana está com dor de cabeça. Estar. D. Choveu muito pela manhã. Choveu. E. A noite estava calma. Estava. Quarta questão. Complete as frases com os verbos das etiquetas. Partiu, nadou, continuou, trovejou, choveu e estava. Letra A. A menina continuou tranquila. B. Trovejou muito durante a noite. C. Pedro partiu bolo de chocolate. D. Sonha estava triste. E. O atleta nadou muito bem. F. Ontem choveu bastante. Ontem trovejou bastante. Vocês podem fazer essa alternância. No caso, na letra B, colocar choveu ou trovejou. E na letra F, colocar choveu ou trovejou. Certo? Agora, organize os verbos de acordo com o que indicam. Ação, estado ou fenômeno. Olha só. Partiu. Ação. Partiu. Nadou, estava. No caso aqui de fenômeno, gente, nós temos os verbos choveu e trovejou, pois estão indicando fenômenos da natureza. Quinta. Escreva os verbos na forma do infinitivo. O bebê anda. Andar. Carolina corre. Correr. O aluno cai. Cair. Vamos completar. As terminações do verbo no infinitivo são ar, er, ir. Certo? Sexta. Faça a frase com os seguintes verbos. Brincar e correr. É necessário correr para brincar. B. Cair e levantar. Levantei, porém caí. Neste caso aqui, dessa segunda frase que a tia falou aqui para vocês, eu já coloquei o verbo conjugado. C. Sonhei que estava dormindo. Também o verbo já está conjugado. D. Quando eu ganho, quando eu, é, eu não gosto de perder e sim de ganhar. Olha, neste caso, a frase não está conjugada. Eu coloquei perder e ganhar. Eu não gosto de perder e sim de ganhar. Neste caso aqui, da letra D, este exemplo que eu dei para vocês, a frase está no infinitivo. Sétima. Complete as lacunas usando corretamente os verbos entre parênteses. A seguir, reescreva as frases. A menina brinca com as amigas. B. Tu cantas muito bem. C. As mães amam seus filhos. D. Eu gosto da casa da vovó. Aí nós vamos para a página 197 da gramática. Página 197 diz assim. Complete as frases abaixo com os verbos do quadro no tempo presente. Os verbos são viajar, brincar, cantar, estudar e amar. Letra A. Ele viajará de avião às oito horas. Ah, não. É no presente. Ele viaja de avião às oito horas. Perdão. Ele viaja de avião às oito horas. B. Nós amamos nossos pais e avós. C. Elas cantam muito bem. D. Nós brincamos de amarelinha. E. Eu estudo todos os dias. Segunda. Criei frases usando o verbo brincar de acordo com o tempo apresentado. No caso, no passado. Eu brinquei de amarelinha no presente. Eu brinco de amarelinha no futuro. Eu brincarei de amarelinha. Vocês puderam observar que eu usei a mesma frase. No entanto, eu conjuguei os verbos nos tempos, em tempos diferentes. Eu conjuguei o verbo no passado, no presente e no futuro. Terceira questão. Leia o poema e faça o que se pede. Telefonema. Ouvi, acordei, ouvi, xinguei e ouvi. Levantei, ouvi, andei e ouvi. Peguei, falei, sentei e ouvi. Falei, ouvi, falei, ouvi, falei. Desliguei, levantei, xinguei. Comentei, deitei e dormi. Os verbos destacados no poema assim me indicam uma ação, um estado ou fenômeno. Os verbos são, ouvi, acordei, xinguei, peguei, falei, sentei, desliguei, levantei, comentei, deitei e dormi. Olhem, crianças. Estes verbos aqui, no caso, eles estão representando o quê? Uma ação. Eu ouvi, eu acordei, eu xinguei, eu sentei, eu falei. B, todos os verbos estão no tempo passado. Quarta questão, manda pesquisar em revistas e jornais verbos da segunda conjugação. No caso, verbos terminados em E, R. Certo? Crianças, aí nós temos a página 199 para corrigir. Quinta questão, complete as frases com os verbos abaixo no tempo passado. Explicar, colher, nadar, pular e escrever. Maria colheu flores no jardim. A professora explicou a lição de casa. Bianca nadou na piscina. Lucas escreveu um texto sobre o meio ambiente. O gato pulou o muro com facilidade. Olha, a sexta questão é para você, no caso, nós temos verbos da primeira conjugação. Verbos terminados em AR, AR. No caso, vocês irão conjugar no presente, no futuro, na terceira pessoa. Ele canta, ele cantará. Ele anda... Terceira pessoa do plural, gente. Eles cantam, eles cantarão. Eles andam, eles andarão. Eles abraçam, eles abraçarão. Eles brilham, eles brilharão. Eles descansam, eles descansarão. Certo, crianças? Então, hoje a nossa aula será somente essa. A correção das atividades propostas da aula anterior. Porque, crianças, espero que vocês tenham pegado direitinho e tenham corrigido aquilo que, porventura, tenha saído de errado na hora das atividades que vocês fizeram. Principalmente aqueles alunos que não me mandaram fotos. Porque aqueles que mandaram, eu fiz a correção individual. Certo, meus amores? Beijinhos. Até a próxima aula. Tchau.